Então, iniciando a gravação desse nosso programa de ética nas pesquisas e hoje nós teremos o primeiro dos três encontros que já estão previstos aí. Fique à vontade, Filipe, a gravação inicializada. Obrigado, Jônio. Então, boa noite a todos. A gente já está aqui no nosso horário, às 19h07, estava marcado para as 19h, um público legal, 34 pessoas. Para aqueles que não me conhecem, sou o Filipe Adun, sou o coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com os Seres Humanos do Instituto Federal do Espírito Santo. E junto com todo o colegiado que estão aí também conosco, estamos organizando esse evento educativo. Agradeço já a colaboração de todos. Esse evento que tem como intuito trazer para os membros do CEP, para os membros, os pesquisadores do Instituto e para os alunos do Instituto e também dos demais colegas que estão participando conosco, um saber maior do que é esse processo de trazer a segurança dentro da pesquisa, para os participantes da pesquisa e para conseguir passar o seu trabalho no Comitê de Ética em Pesquisa. Nós vamos ter três encontros pré-programados no dia 4, no dia 11 e no dia 18 de maio. São três quartas-feiras, sempre às 19h. No dia 4 hoje, com o tema Ética nas Pesquisas Científicas, que vai falar para nós já já a doutora Ivone, que eu vou deixar para fazer a apresentação em breve. Na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira, no dia 11 de maio, teremos o tema O Projeto de Pesquisa Submetido à Plataforma Brasil, onde eu vou explanar um pouco para vocês como é essa questão das resoluções. E a professora Jamília e a professora Emilene vão falar um pouco para vocês sobre a Plataforma Brasil. e no nosso último encontro, no dia 18 de maio, vamos trazer um pouco, acho que a palestra mais esperada, um pouco sobre dúvidas e erros frequentes para a aprovação no projeto de pesquisa. Onde que mais se erra, quais são as maiores dores e como resolvê-las para que o projeto possa não ficar indo e voltando para o Comitê de Ética. Então, esse é um intuito também nosso, ajudá-los cada vez mais. Lembrando que é importante que você faça a sua inscrição. Tem aí o link do IVI, para que a gente possa saber quem é você e possa te comunicar quando o evento estiver chegando, certo? Então, a gente pode dar início ao dia de hoje. A gente pode dar início ao dia de hoje com a palestra da doutora Ivone. Jônia, eu vou pedir que você coloque, por favor, o início da... Acho que está com a doutora Ivone. Mais uma breve apresentação. A doutora Ivone Evangelista Cabral é professora adjunta da Faculdade de Enfermagem, da Universidade do Estado do Espírito Santo, da UERJ, professora titular de enfermagem e colaboradora voluntária da Escola de Enfermagem Ananeri, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do CNPq e editora-chefe da Escola Ananeri, da Revista de Enfermagem e membro titular da Conep. Professora, muito obrigado pela sua presença. Antes de tudo, quero dizer que eu não sou enfermeiro, mas tenho um carinho muito grande por essa profissão. Tenho aulas seis anos para as turmas de enfermagem aqui em Vitória e sei da batalha que vocês lutam, sei da beleza que é a profissão de vocês, sei do quanto que vocês às vezes ralam, ralam, ralam e poucas vezes têm a valorização e vê aí uma enfermeira falando para nós com todo esse vasto currículo, abriu o látice aqui e falei assim, mini currículo, não é mini currículo, é um vasto currículo mostrando aí que na enfermagem muita pesquisa para ser feita, né? E estando aqui trazendo para nós também como é estar e lidar com o ser humano e eu sinceramente não acho que nada melhor do que um enfermeiro para poder falar um pouco disso com a gente, né? Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito e essa disponibilidade, tá bom? A palavra é sua, fique à vontade, pode conduzir da maneira que achar melhor e se precisar de ajuda, eu e o Jônio estamos aqui para apoiar, tá bom? Obrigada, professor Filipe, obrigada, professor Jônio, pela apresentação carinhosa, né? Pela sua generosidade em destacar esses valores da minha profissão, das minhas colegas, né? Dos meus colegas que atuam nessa área. Nós temos aí alguns anos de estrada, né? Na enfermagem, eu sou enfermeira pediátrica e atuo na pediatria social, na atenção primária, saúde, da rede aqui de atenção básica do Rio de Janeiro, acompanhando o aluno no processo de formação e também na área de hospitalar, porque a gente não se fixa só em um lugar. Dizer para vocês que é uma honra estar aqui nessa noite de hoje, abrindo esse ciclo de debates e de palestras sobre a ética em pesquisa, nesse esforço coletivo de quem programa, quem elabora um programa e quem vem assistir num horário desse, no meio da semana, com todas as nossas demandas que, ao longo do dia, nós já cumprimos na primeira jornada. Então, eu vou fazer alguns testes iniciais para saber se vocês estão me escutando bem, podem usar o chat para se comunicar comigo, me avisa se houver qualquer problema com falha da minha voz, congelar a minha imagem, por favor, só me alertar que eu volto, eu repito. E nós estamos, nesse momento, como parte de um processo pedagógico educativo, que é a missão do sistema CEP-Conep. O sistema CEP-Conep, ele tem a finalidade, entre outras, a de ser um instrumento de educação sobre a ética em pesquisa na proteção ao participante de pesquisa. Então, os pesquisadores, os usuários do sistema, aqueles que são, quando a gente diz usuários do sistema, é sistema de saúde, sistema de assistência social, sistema de educação. Então, esses possíveis voluntários de pesquisa, eles são o alvo do sistema CEP-Conep do ponto de vista da proteção ao participante. Então, nós vamos falar sobre essa parte introdutória, do que significa o sistema CEP-Conep, quais são as competências, as funções. E eu preparei uma parte da apresentação para, nesse primeiro momento, uma apresentação, e, em seguida, nós vamos conversar. Vocês podem fazer pergunta no chat. Eu gosto muito de uma sessão que eu chamo de pinga-fogo, outros chamam de pergunta e resposta. Então, já vão anotando as dúvidas que vocês têm para a gente poder estar ajudando a responder e ajudando, inclusive, a interpretar o que está escrito lá no conjunto de resoluções, cartas orientadoras e ofícios que a Conep disponibiliza na área pública da Plataforma Brasil. Então, na minha apresentação, eu destaco o que eu vou falar na noite de hoje, o que é a Conep. A Conep não é o Conep, porque é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, não é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Então, nós vamos explicar um pouco melhor o que é a Conep. e tem algumas pendências. Eu gosto sempre de falar o que é e quais são as pendências relacionadas àquele aspecto que não é compreendido pelo pesquisador ao escrever o seu projeto de pesquisa, ao apresentar o seu protocolo de pesquisa na Plataforma Brasil. Então, o que é a Conep? Há tendências que são geradas a partir dessa pergunta, o que é a Conep. Competências e funções do sistema CEP e Conep na análise ética de pesquisas com seres humanos. Então, há protocolos de pesquisa que a gente costuma dizer nos CEPs, porque eu também sou membro de CEP, já fui membro de CEP, atualmente eu estou fora do CEP, mas eu já fui membro do CEP da Fiocruz, eu já fui membro do CEP da Escola de Enfermagem Ananere e Instituto São Francisco de Assis da UFRJ. E a gente tem atuado já há alguns anos na Conep, eu estudo na Conep desde 2013, nossa, já tem... 13 não, gente, melhor dizendo, 2016. Eu entrei em 2016 na Conep, já vai seis anos, né? Entrei primeiro como relatora DOC e agora eu estou como membro titular. Então, o que a gente observa ao longo desse tempo, né? É que as pessoas têm dificuldade de compreender qual é o papel do sistema CEP e Conep, qual é a competência dele, o que cabe à Conep e o que cabe ao CEP analisar. A gente vai falar sobre isso. E vou fazer um destaque especial sobre a relevância, né? As ações de relevância pública que o sistema CEP e Conep prestou à sociedade no enfrentamento da pandemia da Covid-19 ao reestruturar o seu processo de trabalho em resposta às demandas da sociedade. Então, vejam bem, ao longo desses quase 26, né? A gente está celebrando aí, estamos com 25 anos, né? De criação da Conep e em prol da análise dos protocolos de pesquisa com seres humanos. Então, assim, a Conep, eu não sei se vocês sabem disso, né? Ela foi criada na primeira gestão, né? Foi, desculpe, na gestão do ministro da Saúde, né? A DIB Jateni e foi criada pela Resolução 196, 1996, a primeira resolução que normatizou a ética em pesquisa vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, né? Então, a Conep é uma instância do controle social. Então, às vezes, o pesquisador fala, ah, mas a Conep, a Conep tem isso, a Conep tem aquilo, a Conep, ela é intolerante, ela, eu já ouvi de tudo nos eventos científicos, e, principalmente, responsabilizando a Conep, às vezes, pela falha do próprio pesquisador. Quero dizer para vocês que eu também sou pesquisadora, eu também tenho os meus projetos de pesquisas analisados pelo CEP, pelos diferentes CEPs, né? Dependendo do cenário de pesquisa, e dos meus alunos, de mestrado, doutorado, iniciação científica, de pós-doutorado. Então, esses colegas, né, que são meus alunos ou colegas parceiros de pesquisas, eles também submetem os nossos projetos ao comitê. E aí, o que ocorre? O nosso texto tem que ser claro para que os representantes do controle social compreendam efetivamente que o que será feito na pesquisa não viola o direito do participante. Então, toda pesquisa científica, ela é superimportante, o seu desenvolvimento, a ciência precisa do desenvolvimento do conhecimento científico, né? Melhor dizendo, desenvolvimento de pesquisa para produzir ciência, mas isso deve ser feito de maneira eticamente responsável. A história da pesquisa científica com os seres humanos já demonstrou que o ser humano precisa ser regulado, ele precisa ser controlado, porque nós somos humanos, nós somos humanos e nós queremos resolver as nossas necessidades levando uma solução para os problemas que a pesquisa científica pode gerar, a solução desse problema, mas isso deve ser feito dentro de um ambiente de proteção ao participante de pesquisa. Então, como uma instância do controle social, ela é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde com o regimento próprio e com a autonomia. É composta, né? A formação da CONEP é formada, a composição da CONEP é constituída por membros de diferentes disciplinas e diferentes campos de conhecimentos, então são representantes de comunidades científicas, de universidades, representantes de comitês de ética e pesquisa, né? Que são encaminhadas a partir dos próprios comitês de ética, segmento dos trabalhadores, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde que fazem parte do Conselho Nacional de Saúde. Esse grupo, né? Ele atua com a missão de elaborar e atualizar sempre as diretrizes e normas para os participantes de pesquisas ao tempo em que atua, né? Essa comissão atua na coordenação da rede de comitês de ética em pesquisa distribuída pelo Brasil afora. Então, o que é feito na CONEP é espelhado nos CEPs das instituições. O que o sistema... Aí nós vamos falar, não vamos falar mais em CONEP, porque se a CONEP constitui, tem como missão formar uma rede, Então, a gente agora vai falar de um sistema que compõe essa rede, que é o sistema CEP-CONEP. Então, o IFES, né? O CEP do IFES é um dos mais de 800 CEPs que existem no Brasil. Então, assim, a competência do sistema CEP-CONEP é desenvolver a análise ética de protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos tanto nas áreas das ciências biométricas como ciências humanas e sociais, que tratam, né? De temas de saúde como objeto de investigação. É importante a gente destacar, e isso está no texto da Resolução 466, a distinção entre protocolo e projeto de pesquisa. Para o sistema CEP-CONEP, de acordo com a resolução, o protocolo é um conjunto de documentos que são necessários para a apreciação do comitê de ética do sistema CEP-CONEP para a apreciação dos seus membros. Ou seja, entre esses documentos está o projeto detalhado, que é o projeto de pesquisa detalhado. Que documentos são esses? Estão todos elencados lá na Resolução 466 e vai depender especificamente do tipo de pesquisa que será implementada. se ela será implementada num serviço de saúde, se ela será implementada na comunidade, se ela será implementada usando dados secundários, banco de dados, se esses bancos de dados são de domínio público, se esses bancos de dados já estão anonimizados, ou se o pesquisador procederá à investigação usando dados secundários de prontuários de pacientes, por exemplo, que não é uma fonte de pesquisa original. Por isso, ele é um dado secundário. Por que ele não é uma fonte de pesquisa original? Porque as informações que foram reunidas naquele documento, elas aconteceram dentro de um momento assistencial. E ao acontecer no momento assistencial, a função daqueles dados foi para o interesse da pessoa como paciente e não como participante de pesquisa. Então, aqui a gente já justifica a necessidade dos estudos epidemiológicos que usam os prontuários como fonte secundária de dados, de que ele tem que obter, sim, o consentimento do participante de pesquisa. Esse participante tem que autorizar a consulta a um documento que pertence a ele na relação terapêutica entre o paciente e o profissional de saúde. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Então, esse sistema, ele é formado pelo CEP, na sua instância local e regional, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa como uma instância nacional que vai analisar um conjunto de protocolos que a gente chama de protocolos especiais. O que são esses protocolos especiais? Também estão definidos na Resolução 466. São aquelas pesquisas com cooperação estrangeira, tendo ou não financiamento, pesquisas que vão testar novos procedimentos, produtos, medicamentos, terapias, pesquisa genética, pesquisa com reprodução humana, pesquisa com gameta humano. Então, tudo isso não é apreciado no âmbito do CEP. Eles são encaminhados diretamente à Conep quando o pesquisador opta, ele registra lá na Plataforma Brasil, que é a área especial. Se ele clica lá que é genética, já não vai passar mais pelo... Ele vai subir, necessariamente ele vai subir. Mesmo que seja apreciado pelo comitê local, necessariamente o comitê local terá que encaminhar à Conep. e tem aquelas situações que o próprio CEP, o CEP local, ele indica a necessidade de que aquele protocolo também seja apreciado pela Conep. Então, como essa comissão, ela tem a função dentro do sistema único de saúde de cuidar, de regular, de fiscalizar e de acompanhar o desenvolvimento das pesquisas com os seres humanos. Ela também, a Conep e todo o sistema CEP-Conep, ela vai atuar nessa preservação dos aspectos éticos em defesa da integridade e da dignidade do participante. Essa instância, ela é uma instância colegiada com abrangência nacional, então nós temos lá representantes do Brasil inteiro, de todas as regiões do país e os estados do Brasil. Ela é regida e orientada principalmente pela resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde e as correlatas, como a 510, que regula a relação da ética em pesquisa na área de ciências humanas e sociais em saúde, ou seja, que desenvolve pesquisas em saúde. A resolução 580 de 2018, que são para as pesquisas estratégicas de interesse do SUS, tem a resolução de saúde indígena, com os povos indígenas, a resolução de pesquisas clínicas, então, de pesquisas com biobancos, com biorepositórios, então, tem um conjunto de resoluções que ancora a análise ética do protocolo de pesquisa, não só do projeto, então, o protocolo vai incluir o termo de consentimento livre esclarecido, vai incluir o projeto detalhado, a folha de rosto, o documento base de informações básicas da plataforma Brasil, a autorização da instituição para que a pesquisa seja realizada naquela instituição e outros documentos relacionados à pesquisa. Então, o funcionamento e gestão dessa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela é uma gestão compartilhada entre o CNS e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovações Estratégicas do Ministério da Saúde, que está prevista na Resolução 446 de 2011. Bom, a CONEP, ela tem algumas funções e uma delas a gente já está desenvolvendo aqui hoje, nessa parceria entre a CONEP e o CEP do IFES, é a função educativa, mas ela também tem uma função consultiva, ou seja, pesquisadores, instituições de pesquisas, comitês de ética, consultam a CONEP para determinados dilemas éticos que não conseguem ser resolvidos no âmbito local. Ela tem função deliberativa, porque delibera se uma pesquisa pode ou não ser desenvolvida. Se uma pesquisa não for aprovada pelo sistema CEP-CONEP, ela não pode ser implementada. Se uma pesquisa é implementada antes da apreciação pelo sistema CEP-CONEP, o sistema não pode aceitar essa pesquisa e ela não é analisada. Ela também tem a CONEP um caráter recursal, ou seja, o pesquisador que tem o seu projeto de pesquisa, protocolo de pesquisa não aprovado pelo CEP local, ele pode, em regime recursal, entrar com um recurso junto à CONEP. E tem a função normativa para criar as normas, resoluções, cartas orientadoras, tudo isso com o interesse de evitar para que proteger esse participante de pesquisa, evitando os danos que são previsíveis, maximizando sempre os benefícios e diminuindo os riscos e garantindo aqueles direitos que estão previstos na legislação brasileira. Então, a gente vai falar mais detalhadamente sobre eles daqui a pouco. Então, direito à indenização, medicamento pós-estudo, assistência integral gratuita, acompanhamento de saúde pelo tempo que for necessário, ressarcimento de despesas. Então, para esse participante de pesquisa, ele precisa ser plenamente informado e todas essas informações em relação aos seus direitos, elas têm a intenção de estar preservando, assegurando os princípios éticos e bioéticos da autonomia, da não-maleficência, da beneficência, justiça e equidade. Então, durante o período da pandemia da COVID-19, a produção da Conep se intensificou. Só para vocês terem uma ideia, até 9 de abril, a Conep aprovou mais de 980 protocolos de pesquisa e desenvolveu câmaras extraordinárias no ano de 2020, tanto para áreas biomédicas, ciências humanas e sociais, 283 câmaras e, no ano de 2021, 140 câmaras somente para a área biomédica. E, se vocês observam, nós temos protocolos de pesquisas analisadas de diferentes regiões do país, com maior predominância na região sudeste, mas presença em todo o território nacional. Então, a capilaridade da Conep nacionalmente faz dessa comissão uma comissão muito viva, ativa e que realmente defende os interesses do participante de pesquisa, por quê? Ela desenvolve uma análise ética independente. A regulação ética da pesquisa no Brasil é independente, ela não está vinculada à indústria farmacêutica, ela não está vinculada a uma instituição privada, ou um instituto de pesquisa em particular, ela está vinculada ao maior órgão governamental responsável pela saúde no Brasil, que é o Ministério da Saúde. Então, a regulação ética, ela protege o direito do participante de pesquisa e visa sempre o melhor interesse da sociedade, esse equilíbrio pode ser percebido durante a pandemia da Covid-19, por quê? Houve uma agilização nos procedimentos de análise e tramitação especial desses protocolos de pesquisa. Inicialmente, só junta a Conep e, posteriormente, descentralizados para os CEPs. E o que a Conep faz para poder contribuir para que os CEPs possam analisar eticamente os projetos de pesquisa? Eles pedem cartas, a comissão pede cartas orientadoras, pede ofícios normatizadores, esclarecedores, desenvolvem encontros nacionais de comitês de ética em pesquisa, que é o Ensep, capacitação via webinário. Nós fizemos muitos webinários durante o período da Covid-19 e continuam as conversas com os especialistas em que os membros de CEPs são convidados, os coordenadores de CEPs, para poder entender um pouco melhor sobre a metodologia de algumas pesquisas e como essas pesquisas interferem, podem interferir nos direitos do participante. Uma dessas cartas orientadoras expedidas durante o período da pandemia foi a orientação da CEP para o desenvolvimento de pesquisas em ambiente virtual. E aí ela define, diferencia meio ambiente virtual, qualquer recurso que é utilizado pelo pesquisador para interagir com o participante e que isso acontece de forma não presencial. Então, o participante de pesquisa não está presente. E claro, que se o elemento intermediário entre o participante de pesquisa e o pesquisador é a internet, a gente sabe que a rede web não é uma rede segura. Ela é muito marcada por vulnerabilidades, por hackeamento, por vazamento de informações. Então, a Conep se preocupa com essas questões e apresenta na carta a diferença entre dados pessoais, dados pessoais sensíveis com base na lei geral de proteção de dados, trabalhando a ideia de que o pesquisador deve zelar pela manutenção do anonimato desse participante de pesquisa, não incluindo no ambiente online nada que possa identificá-lo ou que possa criar situações estigmatizantes para aquele participante de pesquisa. Então, nesse sentido, independente do cenário da pesquisa se virtual ou presencial, é importante que na análise da eticidade em pesquisa seja observado o respeito à dignidade e à autonomia do participante, se pondere os riscos e benefícios da pesquisa, evitando, assim, danos que são previsíveis, porque não há pesquisa sem risco, há sempre risco, mesmo que sejam riscos mínimos inerentes àqueles que aconteceriam com qualquer pessoa no seu cotidiano de vida. É preciso reconhecer esses riscos e o pesquisador apresentar estratégias de minimização desses riscos. A pesquisa precisa ter relevância social, não ser uma pesquisa fútil, assegurar justiça que seja justa e equitativa entre os diferentes grupos étnicos, raciais, de cor, socioeconômico, de representatividade geográfica, para que ela possa ser uma pesquisa efetivamente aplicável aos seus resultados no melhor interesse da sociedade e no melhor interesse do participante de pesquisa e respeitar os direitos desses participantes. então eu vou agora já encaminhando para o final, destacando, sintetizando alguns desses direitos que nós sempre olhamos no termo de consentimento livre e esclarecido. Então quando o pesquisador escreve o seu termo de consentimento livre e esclarecido para a leitura e interpretação do participante, ele deve primeiro lembrar que ele não está escrevendo um TCLE para ele, ele está escrevendo para uma pessoa leiga. Então as informações têm que ser muito claramente apresentadas ali numa linguagem acessível. Então as informações do estudo têm que ser apresentadas numa linguagem clara e acessível, tem que garantir a liberdade de recuso em participar da pesquisa, a liberdade em retirar o consentimento a qualquer momento, incluindo aí pesquisas com coleta de material biológico, assegurar assistência integral imediata por danos que a pesquisa possa produzir, garantir o acesso após estudo gratuito e pelo tempo que for necessário quando se trata de pesquisas com produtos farmacêuticos, sigilo e confidencialidade de dados que foram extraídos de prontuário, que foram extraídos de outros documentos desse participante, de questionários que tenham identificação, então tem que garantir o anonimato e a confidencialidade desses dados. Acesso aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos, incluindo aí aqueles participantes aleatorizados para os grupos placebo, o Brasil, não sei se vocês têm conhecimento disso, ele não não aderiu na última declaração de Eucin, de 2013, ele não aderiu ao quesito placebo puro, no Brasil não é admitido pesquisa, sendo, por exemplo, suprimido o medicamento, o produto que o participante de pesquisa usa para aliviar sintomas, para poder ele ficar sem medicamento nenhum, enquanto o outro grupo do, grupo controle, o grupo experimental, melhor dizendo, enquanto o grupo experimental recebe o produto investigacional, então isso não é admitido no Brasil, então, a gente costuma dizer, placebo puro não é admissível. Outra forma de placebo que precisa ter muito cuidado o participante e o pesquisador é, por exemplo, infringir ao participante, expor ao participante a procedimentos injetáveis, dolorosos, e que ele, naquele procedimento injetável e doloroso, ele não está recebendo medicamento nenhum, porque ele está no grupo placebo. acesso ao resultado dos exames realizados no estudo, e aqui não é só os exames, mas o resultado, por exemplo, de aplicação de escalas, escalas de avaliação de comportamento, escalas de qualidade de vida, questionário, é um direito do participante ele receber a resposta do questionário que foi aplicado, é um direito do participante saber que ao final da aplicação daquela escala, qual o significado daquilo. E lembrando sempre ao pesquisador que quando nós aplicamos escala, por exemplo, de avaliação de depressão, a gente não está fazendo diagnóstico de um transtorno depressivo, aquilo ali é uma escala de mensuração de um comportamento naquele momento temporal em que está sendo aplicado. Então, precisa estar muito claro isso no termo de consentimento para não se converter no diagnóstico. A outra é a previsão de utilização de amostras biológicas em pesquisas futuras. É lícito, sim, ao pesquisador criar um biorepositório ou um biobanco, no caso ali é um biobanco, com essas amostras biológicas depositadas para uso futuro, sendo que o participante de pesquisa precisa autorizar o armazenamento dessa amostra para usos futuros e ele ter conhecimento de que caso no futuro essas amostras sejam utilizadas, o projeto de pesquisa será submetido ao comitê de ética para análise e ele será contactado para um reconsentimento ou um novo consentimento, porque ele está autorizando a coleta de amostra para um objetivo da pesquisa. Então, se for utilizado para uso futuro, ele precisa ser contactado novamente ou então o pesquisador deve justificar junto ao comitê de ética quais são as razões para não obtenção do termo de consentimento livre esclarecido. Isso ocorre, por exemplo, com doenças raras, ultra raras, que é difícil depois de 4, 5, às vezes 10 anos, que é o tempo de um biobanco, e aí recontactar o participante porque ele já morreu. Então, nessas circunstâncias, o comitê de ética pode, sim, eximir, isentar de aplicação do termo de consentimento. É preciso registrar o direito a requerer indenização, a ressarcir os gastos com a pesquisa e, a partir da pesquisa, receber gratuitamente tudo o que for necessário no estudo. Então, se você precisa fazer um controle glicêmico do participante de pesquisa, se precisa desenvolver algum procedimento fisioterapêutico, se precisa desenvolver alguma atividade física e vai precisar de um objeto, esse objeto tem que ser fornecido ao participante de pesquisa. E, finalmente, tem aquele outro grupo que são os participantes de pesquisas menores de 18 anos ou participantes de pesquisas que não têm autodeterminação. Nesses casos, diante de uma pesquisa em ambiente online, virtual, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o contato é primeiro com os responsáveis pela criança ou pela pessoa sem autodeterminação e, posteriormente, se contacta o participante de pesquisa para que ele concorde, que dê a sua anuência. Então, busca-se o assentimento somente depois do consentimento do responsável. entretanto, se este é menor de idade ou pessoa sem autodeterminação, ela não concorda em participar do estudo, o termo de consentimento é invalidado. Nesse sentido, também, da mesma forma que o termo de consentimento precisa ter uma linguagem clara, acessível, e que, independente da faixa de idade, aquele participante de pesquisa entenda a natureza da pesquisa, o seu objetivo, os procedimentos, os riscos associados, o que pode trazer de benefício para ele, para que ele possa tomar uma decisão autônoma e respeitosa da parte do pesquisador ao reconhecer que este participante de pesquisa tem condições de opinar, de opinar, de anuir a sua participação no estudo. Então, envolve um processo explicativo da natureza da pesquisa, um registro na forma de aceito ou não participar, independente de ser num ambiente presencial ou num ambiente online. E, já caminhando para o nosso encerramento dessa minha apresentação, eu fiz uma síntese da experiência acumulada, especialmente durante a pandemia da Covid-19, como que o sistema CEP-Conep atuou e teve visibilidade junto à sociedade. O que, talvez, essa pandemia tenha trazido como um legado para o sistema CEP-Conep foi o reconhecimento social da importância da análise ética de pesquisa visando, assim, a garantia dos direitos do participante de pesquisa, esclarecendo à sociedade o rigor na análise dos ensaios clínicos, especialmente esses últimos com vacinas, a entrevista de coordenador da Conep em vários meios de comunicação explicando à sociedade o que era o sistema CEP-Conep e uma ampla divulgação pela imprensa do boletim ética em pesquisa especial COVID-19, que passou a ser uma fonte de consulta do jornalismo midiático brasileiro. Então, assim, eu encerro essa minha apresentação, eu estou agora à disposição para a segunda parte que eu gosto mais, que é de perguntas e dúvidas, e deixo aqui a mensagem para vocês acessarem as redes sociais da Conep, a Conep está no Instagram, a Conep está no Facebook, a Conep está no LinkedIn, ela está no YouTube, ela está no Twitter e ela está também no podcast. Então, lá nesse endereço do podcast, arrobaética em pesquisa, e nesse bit, vocês vão encontrar muitos podcasts. O último, tem 28 minutos, chama-se Ciência com Respeito. Mas tem lá, eu mesmo já participei de um podcast, que é um que fala sobre termos de consentimento e termos de assentimento. Então, vale a pena, se o pesquisador tem uma dúvida, escuta um podcast desse, ele é classificado por assunto e vocês vão ouvir o que precisa ser feito, por exemplo, para tornar um TCLE, um termo de assentimento, mais claro para o participante de pesquisa. E tem a revista, o Caderno de Ética em Pesquisa, para vocês acessarem, quem sabe, não encaminharem manuscritos para avaliação e publicação na revista Caderno de Ética em Pesquisa e lá está toda a coleção do passado e os novos números que estão entrando na atualidade. Então, muito obrigada e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando e me coloco à disposição para responder as perguntas, se já tem alguma no chat e outras que venham a ser formuladas. Já estão aqui. Como é que você quer que faça, Felipe? A gente vai respondendo ou você vai mediando? Vamos lá. Doutor Ivano, primeiro, obrigado pela sua exposição. Foi muito esclarecedora. Nós temos aí, 50 pessoas aqui participando do evento. Isso é muito bom. Já temos algumas perguntas. Estamos aqui no chat a Thalita. Primeiro, o Clóvis pediu que depois fosse compartilhado o slide. A doutora Ivone vai compartilhar conosco e aí a gente vai dar um jeito de fazer com que isso chegue até vocês, está certo? A Thalita está perguntando o seguinte. Professor Ivone, no contexto de uma pesquisa em ambiente virtual, o conjunto de documentos que compõem um protocolo sofre alguma alteração específica em termos de adição ou exclusão de um documento específico ou apenas adequação para o contexto virtual? Muito boa pergunta, Thalita. Obrigada por você perguntar sobre isso. O protocolo tem algumas especificidades quando a gente está falando de ambiente virtual. e especialmente em relação ao instrumento, então se você vai usar um instrumento de pesquisa online, vamos falar do instrumento, e ele está no formato HTML ou ele está no formato que vai permitir a interação desse participante de pesquisa com o texto e responder esse texto, um Google Form ou outro, um SurveyMonkey ou mesmo um instrumento elaborado na plataforma Aracadcap, você precisa apresentar esse documento no formato que o participante de pesquisa vai acessar. Então, essa é uma diferença que tem do protocolo de pesquisa presencial. Outra coisa é que o termo de consentimento livre esclarecido não usa linguagem de via, não tem via, tem uma cópia ali que é gerada a partir do momento que o participante de pesquisa aceita participar da pesquisa, ele clica eu aceito. Então, o pesquisador tem que elaborar o seu TCLE num formato que ao clicar vai gerar uma resposta ao pesquisador que o participante concordou e um outro documento que vai ficar com o participante. Isso pode ser feito usando a ferramenta do e-mail, do correio eletrônico. Então, ao inserir o correio eletrônico você pode configurar o sistema para que gere dois retornos, um retorno preenchido pelo próprio participante, o participante recebe de volta uma cópia daquilo que ele concordou e o pesquisador recebe a outra cópia. Então, a gente, geralmente, quando falamos de TCLE presencial, a gente fala via. Quando a gente fala de TCLE em ambiente virtual, a gente fala cópia, porque ele vai mandar uma cópia para cada um dos lados. Então, essa é uma diferença. Em relação aos outros documentos, o protocolo, o projeto de pesquisa detalhado é o mesmo, vai gerar autorização institucional. Isso é uma outra coisa interessante. Autorização na instituição. Se o recrutamento do participante de pesquisa será feito dentro de uma instituição, você vai precisar de autorização da instituição. Se o recrutamento é feito via redes sociais, mídias sociais, você não tem pedido de autorização de instituição nenhuma. Então, depende muito do tipo de ambiente virtual que você vai interagir para obter as informações de interesse da sua pesquisa e o público-alvo, no caso ali, do participante de pesquisa. Não sei se ficou claro para a Thalita e eu gostaria que ela me desse um retorno no chat se está claro ou se ela gostaria de alguma informação adicional. Eu acho que o Felipe caiu. Felipe, você está por aí? Jônio? Ah, tá. Eu sei que você tivesse caído, Felipe. É, não, eu caí. Eu caí. O pior de cair não é se machucar. O pior de cair é que eu perdi as perguntas. Não, mas eu leio para você. É, então, eu vou ter que pedir para que a senhora leia ou o Jônio leia aí porque eu ou o Cupi colhe para mim. Pode ler. Ô, Jônio, já leia aí então, Jônio. Bom, enquanto o Jônio... Eu me lembro de uma. Eu me lembro eu me lembro de... Eu posso ler. Eu me lembro. Tem uma que logo... Pode ler, pode ler, pode ler. Logo na sequência está assim, o procedimento de pesquisa com crianças e adolescentes deve ser aplicado em caso de aplicação de uma sequência didática em mestrados profissionais de educação. Eu não entendi muito bem a pergunta da Renata. É, deixa eu tentar... Eu acho que... Renata, eu vou tentar te ajudar aqui. É porque é o seguinte, aqui a nossa maior demanda é na área de educação. Porque nós temos os programas aqui de mestrado e doutorado são em educação e em matemática. Que acaba caindo no processo educacional também dentro da sala de aula. Muitos trabalham com sequências didáticas dentro da sala de aula. E esse é um X de questão que tem porque quando a gente entra na sala de aula o aluno, de certa forma, ele é obrigado a estar na sala de aula. Então, a pergunta dela é em relação a como... Talvez seja como proceder em relação a essa... a conjugar a pesquisa à sala de aula e o protocolo de pesquisa. Não sei se é isso, Renata, a sua dúvida. É, assim, a primeira questão é que um projeto de pesquisa da área de educação vai entrar na resolução das ciências humanas e sociais. Então, ele vai ser analisado a partir da resolução 510. Ele continua em discussão a proteção ao participante de pesquisa, aos direitos desse participante de pesquisa. Então, o que se tem aí é uma combinação do professor pesquisador. Ele está lá pesquisando e, ao mesmo tempo, ele é um professor, ele está no ambiente da sala de aula, pode estar observando o aluno e outro professor numa relação pedagógica. E isso é objeto de observação. Então, tem ali uma relação de observação. Isso é o que eu entendi dela. E existe um outro tipo de pesquisa que é a pesquisa de intervenção. O próprio pesquisador pode desenvolver no ambiente da educação, um projeto de intervenção e ele ser também o pesquisador e ele ser o agente da intervenção, ele ser o professor. Nesse caso, todas as recomendações éticas do ponto de vista da declaração de conflito de interesse, se tem conflito de interesse, da declaração de... Ele vai precisar apresentar declaração de conflito de interesse ali, né? Qual é o conflito de interesse dele naquela pesquisa? E se esse conflito de interesse vai interferir diretamente no direito do participante de pesquisa, especialmente a questão da autoridade, né? O professor, ele tem autoridade sobre os alunos? Como é que ele vai controlar essas relações de autoridade em relação de professor? Então, assim, o que é importante é, no projeto de pesquisa, detalhar todos os procedimentos que serão adotados, no termo de consentimento livre e esclarecido do responsável legal explicar quais são os procedimentos que serão adotados e, necessariamente, terá que incluir a autorização do dirigente máximo da instituição para que aquela pesquisa aconteça naquele local. Esses são os documentos básicos, né? Quando a gente... E não é só para pesquisa na área de educação. Na área de saúde é a mesma coisa. A gente, por exemplo, eu sou enfermeira, eu vou atuar na enfermaria, que eu sou... Eu vou atuar como pesquisadora e na enfermaria que eu sou a enfermeira. Então, eu tenho ali um conflito de interesse que eu preciso declarar. E o comitê de ética, às vezes, não aceita. Ele recomenda que você saia de férias, que vai desenvolver a pesquisa no momento que você não está atuando como profissional, que essa pesquisa ocorra em dia e hora que você não esteja atuando como profissional. Na minha experiência de pesquisador e de membro do CEP, eu tenho visto essas recomendações para reduzir o conflito de interesse. Não sei se era isso, Felipe, que ela queria saber. Doutora Ivone, aí eu vou falar como a gente procede também. A gente faz tudo isso que a senhora falou. Aí a senhora fique tranquilamente, eu digo para todos que estão me ouvindo aqui, que já talvez já temos escutado falar também, que se a doutora Ivone me corrigir, eu vou me sentir muito tranquilo e se o CEP tiver que mudar qualquer conduta, tá certo? Porque ela é da CONEP e está aí justamente para isso também. O evento também é para nós, tá certo? O que a gente também recomenda é que seja garantido ao participante da pesquisa, uma vez que ele, de certa forma, o aluno, ele é obrigado a estar na sala, obrigado quem te diz porque ele está na escola para estar na sala de aula, né? E o dia letivo dele, a sala de aula é o dia letivo dele. Então, ele pode não querer participar da pesquisa e a pesquisa estar acontecendo na sala de aula no momento da aula. Que tem que ser garantido aquele aluno que ele terá em momento paralelo uma atividade que supra o direito dele do processo educacional do dia letivo. então a gente sempre pede ao pesquisador que faça essa garantia caso vá ocorrer no momento de aula e não no contraturno e não em outro momento que não seja no dia letivo, né? Eu acho que isso é o mínimo que o pesquisador pode ir. É, isso. Eu até tenho, eu mesma como pesquisadora, tenho uma experiência de desenvolver um projeto em sala de aula, tá? Mas, aliás, não é em sala de aula, é na escola. e aí nós desenvolvemos esse projeto que é Gênero e Promoção da Saúde e Cultura da Paz na Escola, nós desenvolvemos num período que tem sempre nas escolas, tem uma coisa que eles chamam de janela para os temas transversais. aqui na rede de ensino do Rio, da rede de município do Rio de Janeiro, eles têm uma janela chamada de temas transversais. E nessa janela de 15 minutos, 20 minutos, é desenvolvida alguma atividade pela própria escola, pela comunidade escolar ou então por alguém que tem interesse em estar compartilhando algum tipo de atividade extensionista. Geralmente, isso ocorre com atividade extensionista. então a gente faz dentro dessa janela para não interferir no momento pedagógico do aluno. Agora, isso que vocês estão fazendo, Felipe, é adequado, porque se o professor interrompe aquilo que está previsto no ano letivo dele para desenvolver um projeto de pesquisa de interesse particular, ele precisa ter resgatado aquele momento da aprendizagem que ele não quis participar, da pesquisa. Então, ele vai ficar fora, vamos dizer assim, eu não quero participar, então não quero participar, eu não vou entrar na sala. O que vai ser feito para esses que não aceitam participar? Entende? O que que... O tempo dele será ocupado como? tem uma outra estratégia que eu já vi em projeto de pesquisa ser apresentado, é a experiência apresentada para todos os alunos, tá? E somente aqueles que concordam, que, no caso, que assente, que dá a sua anuência, o material daquele grupo que deu a anuência é que entra na pesquisa. Só são usados os dados dos alunos. É, isso acontece muito aqui também. Algumas metodologias isso aqui acontece. Exatamente. Então, algumas situações só incorporam na pesquisa os dados referentes àquele grupo que permitiu, que concordou em participar da pesquisa. Os outros dados são retirados. Assim, do ponto de vista ético, está protegido, tá? Porque preservou, respeitou a autonomia. Na minha opinião, tem um problema metodológico, né? Que é um limite metodológico que o pesquisador vai ter que resolver. Mas aí já é de natureza metodológica e não de natureza ética, tá? Mas do ponto de vista ético, tá? É preciso sempre respeitar a autonomia da criança, do adolescente, e o direito dele de dizer quero ou não quero participar sem interferir na dinâmica do ano letivo do aluno, tá? Olha, esse exemplo de vocês da educação é igualzinho da saúde. A gente também tem isso, né? Tem três perguntas aqui que a gente não pode fugir. Inclusive, tem uma delas que, para mim, vai ser ótimo para responder. a primeira é feita pelo Ebenezer e ele fala o seguinte, professor Ivone, se eu adotar um modelo híbrido, acho que ele está querendo dizer online e presencial de pesquisa, não importa que presencial é remota, posso utilizar o termo de consentimento online? Tá. Antes disso, tem uma pergunta aqui da Viviane NPSALI. Uma pesquisa documental necessita de autorização por parte do programa ao qual a documentação pertence? Sim. Sim, a guarda documental documenta, gente, também está previsto isso na resolução 510. Documentos de domínio público não precisa nem ser apreciado por comitê de ética, qualquer documento de domínio público, tá? Tanto que pesquisa de banco de dados, por exemplo, banco de dados PENSE, como vocês são muito da área escolar, né, da educação, então, PENSE, por exemplo, os dados são públicos, não precisa de comitê de ética. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE, não precisa de autorização de comitê de ética nem autorização do IBGE, que ele é de domínio público, ok? Agora, se uma pesquisa documental de um programa de graduação, programa de pós-graduação, programa de extensão, ali tem informações da instituição, então, você tem que apresentar um documento que a gente chama de TECUD, né, que é o termo de compromisso de uso de dados e de sigilo, né, das informações que podem revelar aspectos confidenciais. então, mesmo sendo pesquisa documental, você vai precisar submeter o comitê de ética, sim, inclusive, destacando quais são as perguntas que serão, quais são, né, os tópicos a serem extraídos do texto e o que você vai fazer com esse material, tá? Então, mas a análise é feita à luz da resolução 510 e não da 466. Renata pergunta, o procedimento de pesquisa com crianças e adolescentes deve ser aplicado em caso de uma sequência, já vimos esse? Professor Ivone, no contexto, acho que é esse, de uma pesquisa em ambiente virtual, o conjunto de dados que compõem o protocolo sofre, já vimos esse? É porque ele repetiu para você, né? O procedimento já repetiu, uma pesquisa documental repetimos, sim, ok, repetiu de novo, sim, aí vem, se eu adotar um modelo híbrido, que é esse que você falou, posso utilizar o termo de consentimento online somente para a parte do online, a parte do presencial tem que ter um TCLE presencial, porque o TCLE presencial é uma outra forma de apresentação do documento, de paginação, de assinatura, entendeu? O que que acontece com o TCLE online? Existe a autenticação digital pelo IP da máquina, existe a autenticação pelo retorno do instrumento que foi gerado a partir da plataforma online, então você não pode usar um TCLE que foi de um ambiente online numa pesquisa presencial. O que aconteceu durante o período da pandemia foi uma flexibilização, ou seja, foi permitido obter o TCLE por meio de, exatamente como está previsto na resolução 510. Se permitiu por aplicativo, gravação de voz em aplicativo, por imagem de videogravação, se permitiu envio por e-mail e a pessoa assinar, usar aquela assinatura de PDF e devolver. Com o fim das restrições sanitárias, as pesquisas presenciais requer sim a assinatura do participante de pesquisa e requer sim que o participante de pesquisa receba uma via com a assinatura do pesquisador, mesmo que ela seja ele. Então você vai ter que apresentar dois TCLEs, um para o ambiente presencial e outro para o ambiente online. Acho que a grande desejo é até pela questão do armazenamento desse material, que o online acaba sendo o mais fácil. Não ocupa espaço, na verdade. Mas o online tem mais risco. Eu, por exemplo, se perco um TCLE de um participante de pesquisa na rua, é aquela comunidade pequena ali que pode ter acesso e às vezes nem ter interesse e jogar fora. Agora, na web, o mundo inteiro tem acesso. Essa é a diferença. A vulnerabilidade é maior. Aí tem uma outra pergunta da Jaqueline. Poderia falar novamente sobre os direitos dos participantes de pesquisa quando está com o paciente na assistência? Quando pode ser dispensado o TCLE no caso de conduta a prontuários? E quando termina a pesquisa? O participante é encaminhado para a unidade de saúde para continuar o tratamento e o pesquisador não é mais responsável pela continuidade do mesmo? Isso é possível? Bom, então são várias perguntas. Vamos uma a uma. Primeiro, é em relação ao prontuário. Está aqui, vou responder essa, porque a relação, a documentação da assistência é feita num, vamos dizer assim, num documento, quando eu digo é o registro da assistência é feita num documento chamado prontuário do paciente. Naquele momento, o profissional de saúde estava estabelecendo com este paciente uma relação terapêutica, não era uma relação de pesquisador, participante de pesquisa. Naquele espaço ali, terapêutico, foram recolhidas informações para orientar os procedimentos terapêuticos, diagnósticos, e de acompanhamento da saúde desse paciente. O pesquisador, eu sou um profissional de saúde, de repente até interesse em usar aquele material para desenvolver uma pesquisa. Quando eu faço isso, eu deixo de ser o profissional de saúde, eu assumo o lugar social de pesquisador e o meu paciente deixa de ser paciente meu, ele passa a ser o participante de pesquisa. em sendo participante de pesquisa, ele tem direitos, e esses direitos têm relação com os princípios éticos e da bioética, ético-legais e da bioética, especialmente da autonomia. Então, ele é autônomo para decidir se ele concorda ou não em fornecer informações que estão contidas no prontuário, que às vezes são informações sensíveis, informações que dizem respeito à sua orientação sexual, à sua condição de adoecimento, à sua uma infecção que pode ser estigmatizante diante da sociedade, né? Então, tudo isso é dado pessoal sensível, além dos dados pessoais que o identificam como uma pessoa natural. Bom, ficamos aí numa situação de que acabou essa relação, ela é nova, tem uma nova relação. Então, nesse caso, eu tenho que sim voltar ao paciente na condição de potencial voluntário, na minha etapa de recrutamento, ver se ele aceita ou não participar, apresento o TCLE, explico que informações eu vou extrair do prontuário dele e ele diz se ele concorda ou não que aquelas informações sejam objetos da pesquisa, tá? A outra situação, aí eu direi o direito desse participante é o direito de consentir ou não participar da pesquisa, autorizar ou não que esses dados serão utilizados na pesquisa. E ele precisa também saber que se houver quebra de confidencialidade, né? Ele tem direito a buscar indenização. Vamos supor que venha a público uma informação de que esse paciente tem uma doença, estou lembrando aqui na época do HIV, né? quando o HIV AIDS, as pessoas que tinham diagnóstico de HIV, elas perdiam o emprego. Numa situação dessa, se vem a público elementos identificadores e esse participante, ele perde o emprego, ele tem direito a buscar indenização. Se esse participante, por exemplo, perde o direito de ter acesso a medicamento gratuito, ele tem direito a buscar a indenização do pesquisador que tornou, o colocou em uma situação vulnerabilizante. então, são essas questões que às vezes os pesquisadores não entendem que o participante precisa sim saber que os dados dele estão sendo utilizados para outra finalidade que não a original. Agora, há situações que você pode pedir isenção do termo de consentimento livre esclarecido. Por exemplo, quando se trata de uma análise retrospectiva e que há risco de você não localizar mais o participante de pesquisa porque ele morreu, há risco de não localizar o participante de pesquisa porque ele mora em outra região geográfica, ele veio para fazer um tratamento, voltou para a sua cidade de origem, você não tem nem acesso mais a ele. Então, precisa ser explicado isso no pedido de isenção do TCLE, de não aplicação do TCLE e não dizer assim, ah, eu estou solicitando a não aplicação do TCLE porque não é uma pesquisa de intervenção, isso não é justificativa, a justificativa é porque você não conseguirá acessar mais o participante de pesquisa porque ele mudou de cidade, porque ele se evadiu do serviço, porque ele, pela idade, ele pode ter falecido, não é porque a pesquisa não tem intervenção ou não vai coletar material biológico, ok? aí tem a outra situação que essa é a mais complicada, terminou a pesquisa, tá? E aí o participante de pesquisa é devolvido à unidade de saúde, só que lá, um dos direitos do participante diz o seguinte, que ele será acompanhado durante o tempo que for necessário, né, para aquele dano, aquele possível dano que a pesquisa pode acarretar. E aí quem vai determinar isso? Vai determinar é o, no caso, o médico, né, que avaliou o paciente e disse assim, ah, não, agora você não precisa mais ser acompanhado, você está de alta. Quando ele diz que tem alta, acabou a relação de acompanhamento. Mas enquanto o participante de pesquisa estiver sendo acompanhado a curto, médio e longo prazo, ele é de responsabilidade sim do pesquisador. Por quê? Há algumas reações que não acontecem a curto prazo. Elas vão acontecer a longo prazo. Então, o pesquisador tem que prever aí sim o acompanhamento. Ah, terminou, não estou mais acompanhando. Ele tem que se responsabilizar em buscar um serviço de saúde que vai dar continuidade ao atendimento desse participante. Ele não pode dizer o seguinte, quando terminar o tempo da pesquisa, você deve voltar para a sua unidade de saúde mais perto. Não, ele tem que ter garantia de que aquele participante de pesquisa será recebido sim na unidade de saúde mais próxima. Aí ele vai apresentar um documento do gestor de saúde dizendo que vai receber aquele participante para continuar o acompanhamento na unidade de saúde. Eu não sei se ficou claro, eu não sei qual é a conduta que vocês adoram. Só para ficar claro, até para mim que é e tão tranquilo se, vamos supor, eu trabalhei muitos anos com parasitologia, hoje não tenho trabalhado mais. Mas aí eu, vamos lá, a Edpeg faz vários exames, exames de fezes, por exemplo, numa comunidade ou então exames sorológicos e tal, identifica positivos. para esse tratamento e acompanhamento, a gente, havendo um acordo entre a Secretaria de Saúde e pesquisadores, essas pessoas que foram identificadas como positivas podem ser encaminhadas para o tratamento na unidade sem problema nenhum. O que não pode é deixar de ter esse acordo. Esse acordo tem que ser apresentado ao SEP anteriormente ao processo de aprovação. Exatamente. No documento, no documento que compõe, o conjunto de documento que compõe o protocolo, vai entrar uma autorização da Secretaria de Saúde, da Coordenação Regional de Saúde, o nome é que der, da unidade básica de saúde que vai receber aquele participante que foi identificado o parasita e vai fazer o tratamento. O sistema de saúde pode. Por que o sistema de saúde pode? Porque é de interesse do sistema de saúde detectar esse grupo. Por isso que, geralmente, as secretarias acolhem essas propostas. Mas tem que fazer parte do acervo documental de composição do protocolo. Ok. Tem uma outra pergunta aqui que muito me interessa porque a gente já recebeu alguns porque a gente tem muitos servidores que acabam fazendo mestrado e doutorado fora do país. na Universidade do Porto, na Universidade do Minho, em Portugal e outras universidades aqui na América Latina. E alguns deles estão de licença do Instituto. Eu vou, Jean, aproveitar aqui a sua pergunta para trazer a aumentar a problemática. muitos estão de licença do Instituto e a folha de rosto não pode ser assinada pelo gestor do Instituto porque a pesquisa não está vinculada ao Instituto. Quando a pesquisa está vinculada ao Instituto, o problema está resolvido. A folha de rosto é assinada por aqui e está tudo bem. Não tem problema. E aí, quando não está, como faz? Quem assina? Porque muitas vezes lá fora a gestão é diferente. Eu acho que a gente tem duas questões aqui. A pergunta dele é uma pergunta bem oportuna e a sua também. São duas em uma. O procedimento, se o participante, se o doutorando está em um programa internacional, vamos dizer, está fora do país. Tem duas questões aí. A primeira é, ele faz um programa fora do país, mas ele vai coletar o dado aonde? Se ele vai coletar o dado lá no país onde ele está desenvolvendo o doutorado, ele não tem que submeter a nenhum comitê de ética brasileiro. Ele vai submeter o projeto de pesquisa ao país onde ele vai desenvolver a coleta de dados, mesmo ele sendo brasileiro. Ou então, tem aquela situação dele desenvolver os tais programas, como é que tem o nome? Eu acho que fugiu. São os programas híbridos, certificação dupla, certificação. Então, esses programas com dupla certificação, uma parte dos dados é coletado no país de origem e outra é a parte dos dados é coletado em outro país. Nesse caso, vai submeter o comitê de ética em pesquisa do Brasil e vai submeter o comitê de ética lá do outro país. A análise ética, por que eu estou dizendo isso? Às vezes, as pessoas fazem consulta, mas já foi aprovado lá na Universidade Salamanca. O CEP da Universidade Salamanca já aprovou. Precisa aprovar no Brasil? Precisa. Porque o participante de pesquisa é o norte para definir se você vai ou não submeter um projeto de pesquisa no Brasil. Se tiver participante de pesquisa brasileiro, tem que submeter ao sistema CEP Conect. Ponto. Aí depois a gente vai ver a parte documental. A segunda questão que precisa ser colocada é que nesse processo de submissão online da documentação, quem assina a folha de rosto? A folha de rosto é sempre assinada por um representante institucional, ou seja, ele tem que ser uma instituição. Você não pode, por exemplo, preencher na plataforma Brasil com pessoas físicas. isso acontece muito com o profissional liberal. Ele quer fazer uma pesquisa, um enfermeiro que tem um consultório, um médico que tem um consultório, um psicólogo que tem um consultório, e ele quer fazer a pesquisa no consultório dele. Pode ser uma pesquisa acadêmica, uma produção acadêmica, ou uma pesquisa de bancada. A gente chama de bancada pesquisa que não é acadêmica. Não existe hoje possibilidade de uma pessoa assinar como instituição. Ele não pode assinar como responsável, como pesquisador, e não pode assinar como o dono do consultório, por exemplo. Isso é um conflito de interesse tremendo. Ou ele tem alguém que vai assinar acima dele, e tem que ter um CNPJ. Ou seja, a relação é institucional, porque a responsabilidade é dupla. A responsabilidade é do pesquisador e da instituição onde a pesquisa está sendo desenvolvida. E aí, quando se trata de um programa internacional que não tem, não está sujeito à legislação brasileira, agora, e a pesquisa será feita no Brasil, se essa pesquisa for feita numa instituição de saúde, quem vai assinar, ou numa instituição educacional, quem vai assinar vai ser a instituição. A instituição responsável onde a pesquisa será desenvolvida. Não é o programa. Entendeu? Não é o programa de ensino que é responsável. Então, por exemplo, eu tenho uma colega que está fazendo uma pesquisa lá na Universidade do Minho. Ela vai pesquisar no Brasil. Ela pesquisa na escola municipal, sei lá, Milton Magarão. Não existe essa escola, estou dando um nome. A instituição que vai assinar a Folha de Rosto é a Milton Magarão. não será a instituição de lá da Universidade do Minho, porque ela não vai localizar o CNPJ dessa instituição no Brasil. Não tem como cadastrar a Folha de Rosto no Brasil. Não tem como eles assinarem essa Folha de Rosto no Brasil. Ele vai assinar em outro campo, patrocinador, se envolver algum tipo de recurso financeiro. Ou, se não envolver recurso financeiro, ele pode participar com um centro participante internacional. Ele pode estar lá como centro participante, como se cadastra centro participante de outro país, na lista de centros participantes. Mas, ali, você tem... Tudo é sujeito à legislação brasileira, sabe, Filipe? Não tem como trabalhar pensando na legislação estrangeira. Então, nesse caso, ou se é um programa híbrido, quem vai assinar é a instituição de ensino do Brasil. Se é um programa totalmente de outro país, quem vai assinar é a instituição onde a pesquisa autorizou a coleta de dados. Ok. Ficou claro. Eu acho que a gente só temos uma pergunta do Clóvis aqui, mas acho que a senhora já até respondeu. Não, Jean, foi essa. Ah, tá. Foi essa a pergunta. O Clóvis perguntou aqui, mas acho que a senhora já até respondeu. ele perguntou, em relação a dados de resultados de algum tipo de pesquisa, análise, exames disponíveis em algum órgão ou instituição, podemos utilizar esses dados sem passar por um comitê de ética, exemplo, parasitosa em humanos em uma determinada região, dados disponibilizados pela Anvisa? Não precisa. Assim, qual é a lógica de passar pelo comitê, tá? É a garantia de que os dados são anonimizados. Esses dados que já são publicizados por agências reguladoras, órgãos de governo, data SUS, por exemplo, você não precisa numa pesquisa que vai ser feita usando dados públicos, não são os dados fechados, tá? Dados públicos, você não precisa. Dados fechados, sim. O que são dados fechados? Se você solicita a entrada nesse banco de dados da Anvisa aí, aí você já vai ter acesso ao endereço da pessoa, ao nome da pessoa, né? Eu acho que no caso, os dados em cluster não precisam, os dados consolidados não precisam. Agora, igual, por exemplo, eu já trabalhei muito, eu chego lá, eu chego lá na prefeitura e falo assim, olha, eu quero o banco de dados da ficha, das fichas epidemiológicas de escritossalmose dos últimos cinco anos. Eu quero todos os pacientes diagnosticados, com todos os dados dos pacientes. Aí eu tenho que passar para o CEP. você falou a palavra mágica, eu quero os dados do paciente, eu não quero os dados do banco de dados. Muitas vezes, a pergunta é assim, não, mas eles vão me dar os dados sem o nome do paciente, mas os dados continuam sendo do paciente, os dados continuam sendo do paciente, ainda tem um número que é um nome, no final das contas, é um paciente, entendeu? São os dados naturais, que identificam a pessoa sem necessariamente estar identificando o nome, né? Isso. Eu acho que, eu não sei se tem mais dúvidas aqui para poder tirar, a gente também vai botar aqui, vou pedir para o Jônio já botar aqui para a gente o link da ficha, da lista de presença, por que os certificados vão ser gerados a partir dessa lista de presença. Importante também, aí nessa lista de presença, você responder algumas questões de avaliação para a gente saber, já dá para a gente corrigir alguma coisa para a próxima quarta-feira, e você dizer para a gente também o que você espera que o CEP te entregue de informação. Tem muita coisa, a gente sabe que o espaço, o tempo é pouco, né? Nós estamos aqui com um público agora de 43 pessoas em pleno jogo do Flamengo, é, é, é bastante gente, apesar de ser online, mas é um público considerável, tá? E aí, a gente, dá até um pouquinho de tempo se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se não tiver mais alguma pergunta, vou perguntar para o professor Ivone se ela tem alguma consideração final a fazer. Felipe, eu estou olhando aqui, eu não sei se teria como eu enviar pela plataforma aqui para eles a minha apresentação, seria possível? porque eu me lembro que tem um recurso que você manda pelo chat o arquivo. Deixa eu ver aqui, eu aqui para mim, talvez em notas compartilhadas? É, não sei, é notas compartilhadas, não, não é não, espera aí, deixa eu ver se é, não, notas compartilhadas é quando a gente faz qualquer, usa como quadro de, como quadra, engraçada, eu mandava para eles arquivos, anexava, será que eu estou confundindo as plataformas de trabalhar com tantas coisas? Mas a gente vai subir, a gente vai subir para o YouTube, eu vou mandar agora para o teu e-mail, Jânia, eu mando para o teu e-mail, tá? Perfeito, perfeito, eu mando para o teu e-mail, e eu dispando de mim, Gente, eu não tenho nada a declarar, entendeu? Foi um prazer estar com vocês, gostei muito das perguntas, da participação, do grupo no chat, e desejo a vocês aí boas análises éticas e que nos ajudem, ajude, né, participe dessa empreitada na proteção, direito ao participante de pesquisa. Doutora Ivone, os 45 minutos do segundo tempo aqui, a Martina está perguntando, caso sejam utilizados dados municipais a respeito dos dados de pesquisa sobre perfil social de pescadores artesanais, não precisa passar pelo CEP, correto? Porém, se precisar atualizar esses dados através de entrevistas informais, sem identificação dos entrevistados, necessita passar pelo CEP. Sim, ela respondeu já a pergunta dela, né? Na verdade, assim, a regra é, Banco de Dados, dados consolidados em cluster, anonimizados de domínio público, não precisa passar pelo CEP, isso já está previsto na resolução, tanto na 466 como na 510. Houve interação com o participante de pesquisa ou acesso a dados pessoais naturais ou dados que possam identificar o participante, tem que ser apreciado pelo CEP. É a regra básica para a gente não esquecer nunca. Isso aí. Isso aí. Então, pessoal, lembrando agora que no dia 11 do 5, que também tem jogo do Flamengo, mas nós estaremos aqui, nós estaremos aqui para falar um pouco mais sobre como é a dinâmica da submissão de projetos. Falar um pouco mais da dinâmica das resoluções, falar um pouco mais da dinâmica da Plataforma Brasil, que é aí o grande desafio de todo mundo. Há muito tempo, né, doutor Ivone, eu acho que tanto eu quanto os coordenadores de CEP esperam aí a atualização da plataforma. Estás trabalhando nisso, sabias? Estás trabalhando nisso noite e dia. A Conep tem trabalhado de noite nisso, a gente sabe, e a gente é muito grato à Conep por todo o apoio. Eu vou ser sincero, assim, a agilidade, a praticidade de resposta da Conep, a disponibilidade dos membros da Conep são é algo que nos estimula também e nos ensina a trabalhar dentro do CEP. A gente tenta também aqui dar o maior acesso possível dos pesquisadores a nós, apesar de que, só para a doutora Ivone ter uma ideia, eu coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa com os Seres Humanos aqui no IFES, nós somos um CEP para 22 unidades. Uau! Vamos CEP são uma média uma média de 30, 35 projetos por mês analisados. Uma boa demanda que vocês têm, hein? É, reuniões de 15, 15 dias, a gente a gente se reúne muitas vezes quando a gente tem reunião presencial a gente tem que sair de carro, eu ando duas horas e meia para chegar na capital para a gente conseguir fazer a reunião. Nossa! Então, assim, a gente tem se esforçado para poder tentar fazer com que essa cultura, porque acaba sendo uma cultura também do entendimento dos pesquisadores, ainda mais na área de educação, que tem desbravado essa resolução 510 não há muito tempo, né? Então, doutor Ivone, muito obrigado de coração a sua participação. Conte com o CEP IFES para o que a Conep precisar, o que nós estamos sempre à disposição. A estrutura do Instituto Federal também está sempre à disposição da Conep no que nós pudermos ajudar. E a todos que estão aqui presentes, muito obrigado pela participação. Espero vocês no dia 11. Não deixem de preencher a lista de presença e a gente se vê em breve, doutor Ivone. Muito obrigado. Se quiser participar conosco de novo, fique à vontade. Obrigada, gente. Olha, foi um prazer estar aqui. Uma boa noite e descansem e aproveitem bastante o ciclo de palestras. Um abraço para todos. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Já estou enviando agora, tá? Para você. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ivone. Acho que pode parar a gravação. Sim, vou encerrar aqui a gravação, então. Tchau, tchau.